Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o meu curso, que é a nutrição. Eu tô no terceiro ano e já deu pra ver muita coisa e perceber que muita coisa que eu achei que era, no final não era. E bom, por que que deu esse baque em mim? Porque de início, quando eu decidi fazer o curso, eu não pesquisei sobre, fui de um modo muito intuitivo, porém deu certo porque eu sou apaixonada. Então eu vou listar aqui algumas coisinhas que vocês devem saber antes de cursar a nutrição. Bom, uma curiosidade que eu sempre vejo é o pessoal perguntando se a gente vê cadáver. Sim, a gente vê cadáver logo no primeiro ano, na matéria de anatomia. Só que assim, não é só o cadáver, a gente vê também as peças de mentira, né, e o cadáver. Faz uma associação, vai aprendendo. Não sei se toda faculdade é assim, mas na minha foi. E a gente tem roupas apropriadas pra entrar, no caso é calça, jaleco, sapato fechado. Caso não esteja com a roupa, não pode entrar na aula. Enfim, é tudo muito cuidadoso e muito legal. E é muito importante, né, a gente vai entendendo cada parte do nosso corpo, as nomenclaturas. E também temos a fisiologia, que são as funções do nosso corpo. Em segundo lugar, uma coisinha que devemos saber é que a gente tem técnica de hepética. Que é uma matéria que mexe com preparações de alimentos, medidas e etc. Por isso, meninos não podem ter barba, meninas não podem ir a grande, não pode esmalte, não pode acessórios, não pode cabelo solto, não pode maquiagem. Então é tudo muito cuidadoso. E é basicamente acordar e trabalhar. Uma outra coisinha que gera muitas dúvidas e muitas perguntas é A gente usa muito cálculo? Gente, a resposta é sim, a gente vai usar muito cálculo. Só que não é nada de uau, nossa. Não, gente, são cálculos simples. Normalmente, a gente vai usar muita regrinha de 3, principalmente pra elaborar cardápio. Então tem que ter muito isso em mente. Tirando isso, a gente usa algumas fórmulas pra fazer algumas equações. Só que não é nada demais, nada que é impossível de fazer. É tudo muito simples. Aí chegamos no terceiro ano, que é o ano que eu tô. E, gente, particularmente é o melhor ano. Por quê? Porque no primeiro e no segundo ano a gente vai ver muitas matérias em geral. E já no terceiro, essas matérias que não faziam sentido lá atrás, começam a fazer sentido. E se encaixa. É perfeito. E a gente vê muitas matérias específicas, como nutrição materna, nutrição clínica, plano de aumento de UAM, avaliação nutricional. Assim, tem muita coisa. E tem muitas áreas pra gente escolher, né? Pra gente entender como funciona. E escolher ir mais a fundo naquilo, se especializar. Então, assim, é o ano de muitas escolhas. É muito, muito bom. Agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho sobre nossas áreas de atuação. A gente escuta muito assim, nossa, você se formou agora, pode começar a fazer dietas. Sim, a gente pode fazer dieta, mas tem uma infinidade de coisas que também podemos fazer. Como, por exemplo, trabalhar com o planejamento de UAM, que é a unidade de alimentação e nutrição. Trabalhando, assim, em restaurantes de empresas, restaurantes industriais, restaurantes de hospitais, controlando a alimentação, a quantidade, o estoque, a higiene. Tudo de acordo com as normas. Porque o que acontecer dentro de uma UAM, cai em responsabilidade em cima da nutricionista, ou do nutricionista. Podemos trabalhar também em clínicas. Podemos trabalhar em hospitais, na parte de leitos mesmo, controlando a nutrição interal, parenteral e vioral também. A gente pode trabalhar na parte de merenda escolar. A gente pode optar por ser professor de universidade. Trabalhar com visitação a nossos pacientes, ou até nosso próprio consultório, fazendo dietas, seja para emagrecimento, seja para ganho de massa muscular. Gente, tem uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de coisas. Aqui eu citei só algumas. E o mais legal é que no quarto ano, a gente tem um ano inteirinho de estágio. Que a gente vai passando por cada uma dessas áreas. E eu acho que dessa forma, né, que a gente vai conseguir decidir em que a gente se encaixa melhor, o que gostamos mais de fazer. Enfim, é muito interessante. E eu tenho certeza que quem escolher fazer nutrição vai se apaixonar por pelo menos algumas das áreas que eu falei aqui. Porque, gente, é incrível, de verdade. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e deixe nos comentários suas dúvidas, sugestões que eu gravo nos próximos vídeos. Tá bom? Um beijo!